Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui, somos sementes de luz, estamos nessa série, mudar para melhor, na parte 4. É nessa fase da evolução divina que os seres recebem as oportunidades para realmente mudarem. Com a chegada de algumas energias que envolvem a todos, nessa força positiva muito grande, o mundo todo ganha uma condição para a expansão da alma e da consciência. E é a partir daí que toda a transformação planetária acontece. Por meio destas energias nós somos todos estimulados ao eu divino, ao eu divino se manifestar, a fazer com que as nossas ações e escolhas resultem na mudança global de toda a atmosfera da Terra, por meio da mudança dos próprios seres para a sua verdadeira vida interior. A mudança pessoal realmente se torna possível. E quando a mudança pessoal se torna possível, a gente leva essa mudança para o coletivo. E a mudança coletiva também, ela ajuda a coletividade a mudar. E todo o planeta, porque conforme todos vão se automodificando para o melhor, tudo vai se modificando. Quer dizer, a fluência energética acontece e estimula realmente o novo, o melhor para a mudança, para a totalidade. Portanto, esta é a era que trará este ser divino que somos para fora. A verdade existente em cada um para se formar e construir humanidade melhor e mais atuante no bem para o coletivo. Assim, muitas outras coisas, outras condições positivas irão surgir para contribuir para a nossa evolução e evolução do planeta e de todos, formando um mundo novo, um mundo melhor. Mudar não é algo fácil, não. É, não é brincadeira, né, minha gente. Requer persistência, requer resignação diante dos desafios, mas é algo realmente necessário para se construir algo melhor. Tudo na vida deve evoluir, deve seguir um rumo de crescimento constante, de compartilhamento para que este crescimento seja algo melhor, onde por meio da troca de conhecimentos e experiências nós possamos aprimorar mais ainda o que possuímos. Dessa forma, né, o divino consegue ter um acesso melhor e mais facilitado para nos auxiliar, né, para que a gente desperte, meu Deus do céu, para que a gente faça realmente o que precisa ser feito com o nosso interior. Sendo assim, como é importante nós, nesse momento, nos focarmos em nós. Poxa vida, será que o que eu estou fazendo, eu gostaria que o meu irmão me fizesse? Né, e aí a gente vai se aproximando, a gente vai pegando os ensinamentos, né, e a gente vai conduzindo melhor a nossa vida e nós vamos descobrindo o que nós temos que fazer interiormente conosco. Que o divino realmente possa nos acessar por meio das nossas escolhas e ações, sempre de bem, é, sempre no melhor. Que o divino possa nos auxiliar, essa energia fantástica possa nos auxiliar para que realmente a gente possa se transformar e transformar assim a nossa vida e poder contribuir conosco e com a evolução de todo o planeta e, é claro, do coletivo. Nós queríamos agradecer a equipe do divino, o povo de Órion e os amigos do espaço. Tchau, minha gente!